Mais uma escola. E essa escola, sem dúvida, é um momento muito especial por carregar o nome de uma pessoa muito querida do nosso município, o nosso saudoso Manuel Martins de Araújo, o Nenzo. Então, saiba, Nenzo, quando você estiver, essa manhã de hoje, eu cheguei aqui muito cedo, 7 horas, e o que eu plantei aqui, o que eu fiz nessa escola, foi com muita dedicação, especial a você, viu? E a você, aos seus familiares e a todos os soares que eu sei que carregam no coração a saudade. E, acima de tudo, a lembrança de uma pessoa amiga, carismática e muito dedicada à comunidade. Acho que tudo que a gente fizer, nem dedicação a essa escola, é pouco pela representatividade da pessoa do Nenzo. Já o Elson esteve aqui cedo, também já plantou algumas árvores, catinou, fez canteiro, né, dando também o seu apoio e a sua participação do Projeto Mais Verde. O vereador Gê também esteve aqui, o vereador Durval, não pôde ficar, né, para o espaço nesse momento solim, mas a gente fica, assim, muito satisfeita. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir Rogério para colocar o índio nacional, para depois a gente dar parte do cerimonial. Oi! 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 Música 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 Então nesse momento a gente vai passar a palavra para o diretor Almir, que está à frente da gerência da escola. Música Bom dia a todos e todas. Quero dizer da nossa satisfação de acolher o projeto Escola Mais Verde, que sem dúvida é uma iniciativa ímpar. Conheço algo que foi muito positivo no município, mas foi a nível bem restrito, que foi o projeto Abração, que também foi coordenado pela, na época, coordenadora pedagógica em Neda, quando coordenava a escola Manuel Augusto Dourado. Um projeto que ainda fala até hoje. Ainda existem os requisitos e como isso tem sido falado, a questão da sustentabilidade e a questão de nós continuarmos plantando sementes. Esse projeto é um projeto que lança a primeira semente. Temos na escola a oficina de agroecologia, que já tem esse pensamento e esse objetivo, mas ainda estava acontecendo aqui na escola Manuel Martins de Araújo, de maneira muito tímida. O projeto Escola Mais Verde vem fortalecer o trabalho e também nos dar um norte nessa oficina de agroecologia. Quero conclamar a todos os nossos estudantes, aos pais e professores, para que nós continuemos esta obra que se inicia aqui e que nós venhamos estender esse trabalho, não apenas na área interna da escola, mas também na área externa. Cuidar do ambiente é uma necessidade vital. Cuidar do ambiente é uma necessidade que precisa impregnar não só os nossos pensamentos, mas precisamos respirar o meio ambiente. Muitas vezes nós não cuidamos do ambiente como deveríamos e nós precisamos entender que nós somos o meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente e nós interagimos com ele. O meio ambiente, a terra, como parte do meio ambiente, pede soporte e nós precisamos saber cuidar, precisamos saber interagir com ele, porque senão daqui a pouco, aquilo que nós temos vai nos faltar como já nos faltam muitas coisas. Quero agradecer a iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente e parabenizar, porque é uma iniciativa que já deveria ter sido implementada no município. Mas, como eu ouvi o locutor estar falando, sempre a Secretaria do Meio Ambiente não funcionava, mas agora funciona. E isso é muito importante. Também a iniciativa de cooperação da Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, a Prefeitura Municipal. Agradeço a todos os professores e professores, todos os funcionários e funcionárias que desde ontem estevam trabalhando, a turma de Alex, os homens que estiveram aqui cooperando na limpeza, o pessoal da merenda que se empenhou para este evento acontecer. Agradeço a todos. Muito obrigado. Agradeço a todos. Agradeço a todos. A folha verde da árvore da mora alimenta a pequena largata marrom A largata come, cresce e come E de um casulo de fios ela se veste Quando o casulo seca, a largata voa Borboletas lidas no céu de azul Chega o homem e acontece isso Quem plantou, põe no cesto O tintureiro tinge os fios com aquarela A fiadeira afia e faz pano de seda fina O costureiro coce a camisa que eu visto E quando acordo, visto a blusa de manhã Eu visto o trabalho da mão da costureira A cor do tintureiro e o amor da tecelã E visto no corpo um casulo secando ao sol Com a folha...